Oi gente, meu nome é Rafaela e sejam bem-vindos ao canal Viajante nos Livros. O vídeo de hoje é a tag do 50%, fazer o upgrade das minhas leituras até o momento. Fiz poucas leituras esse ano, até o momento eu concluí 12 livros e tô com 2 em andamento. Hoje, não li muitos livros, entrei numa ressaca literária, fiquei um tempo sem conseguir pegar algum livro pra ler. Fiquei quase um mês ou dois meses sem conseguir avançar muito nas minhas leituras, mas agora tá voltando aos poucos. E eu sumi aqui do canal, eu tinha parado de fazer vídeo, é porque eu tava sem ideia de vídeo pra cá, pro canal. Sem tempo também pra gravar, mas eu prometo agora voltar a gravar, tentar postar com mais frequência aqui. Mas, antes de mais nada, curtem, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Compartilhem, compartilhem muito, que isso ajuda muito o canal a crescer. E, sem mais delongas, vamos para as perguntinhas, que são 15 perguntinhas. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora, em 2021? E o melhor livro que eu li até o momento foi o Senhor dos Anéis, o primeiro livro, que é a Sociedade do Anel. Eu vou deixar a capinha aparecendo dos livros aqui, que eu estou sem os livros no momento, mas eu vou deixar a capinha aparecendo. Foi a melhor leitura que eu fiz esse ano, com certeza foi o Senhor dos Anéis. Foi uma leitura, assim, que me surpreendeu muito. Eu achei que ia ser uma leitura, assim, difícil de ser feita, sabe? Pra mim, ia ser bem arrastada, chata até. Mas, não, me surpreendeu muito a escrita do Tolkien. Ela é tranquila, é super frívida, é uma leitura muito boa. Eu amei o universo do Senhor dos Anéis, amei conhecer a Terra-média. Amei os personagens, muito carismático. Eu amei, amei demais. E, segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora, em 2021? Eu não li muitas continuações esse ano, até o momento. As únicas continuações que eu li foi o Divergente e Harry Potter. Eu gostei de ambas, mas eu vou escolher o Harry Potter, porque é meu queridinho. Pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Então, eu não tenho mais resposta pra essa pergunta. Eu não acompanho muito os lançamentos das editoras, o que tá pra lançar, os livros. Então, eu nem tenho mais resposta pra ela. Então, vamos pra próxima. Quarta pergunta. E, de novo, eu não acompanho muito os lançamentos das editores. Então, eu não sei muito o que vai se lançar no segundo semestre. Mas, tem um livro que tá pra ser lançado no segundo semestre. E eu quero muito lê-lo. Que é o novo livro do Mestre Stephen King, que é a Billy Sun. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Stephen King. Sou apaixonada pelos livros dele. E eu quero muito ler esse livro, esse lançamento. Eu não sei muito do que se trata, mas sendo Stephen King, eu quero ler. Quero ler tudo que o senhor me escreve. Que eu gosto muito da escrita dele, dos livros. Sempre mexe muito comigo, os livros que ele escreve. Próxima pergunta. Quinto. O livro que mais te decepcionou esse ano? Então. Não é que eu tava esperando muito dele, sabe? Eu nunca tinha lido romance de época. E queria começar a ler algum livro de romance de época. Pra ver se eu gosto do gênero. Então, comecei a ler o mais famosinho, assim. Porque a série lançou também no primeiro semestre de 2021. Pra eu assistir a série, eu queria primeiro ler o livro. Porque eu tô falando do primeiro livro dos Bridgitons do que eu. A capinha vai estar aparecendo aqui. Então. Eu não tava esperando muito dele, assim. Mas. Eu vi muita gente falando bem dessa série. Da Julia Quinn. Eu vejo muita gente falando muito bem. E a série lançou, né? No primeiro semestre. Eu queria assistir. Mas não antes de ler o livro. Então. Eu peguei esse livro pra ler. E assim. Eu expliquei numa resenha que eu postei no Instagram. Aliás. Me sigo no Instagram. Que lá. Eu posto resenha. Toda vez que eu termino o livro. Lá. Eu interajo. Faço perguntinhas. Lá. Eu faço. Reels. Reels. De literários. Lá é o literário de um melhor com vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo pro meu Instagram. E pro meu Scooby também. Porque lá também eu posto resenhas. É. Assim. Eu vou explicar o porquê. Porque assim. Que eu não gostei muito do. Então. Bem curtinho. É. Assim. No começo. Assim. Do livro. Eu tava gostando muito. Eu tava achando uma leitura até surpreendente. Tava me surpreendendo. Porque eu achei uma escrita divertida. Sabe. É. Tava empolgada pra continuação dos próximos. Mas. Chegou quase assim. No finalzinho do livro. Tava faltando uns 10%. Assim. Pro livro terminar. Aconteceu. Aconteceu. Uma cena. É. Eu achei muito polêmica. E. Me deu gatilho. Sabe. Me deixou muito mal. Eu tava lendo de madrugada. Assim. Pra eu terminar logo. Porque eu tava. Muito empolgada pra continuação. Aí aconteceu uma primeira cena. Eu me incomodei muito com essa cena. Muito mesmo. Fiquei muito mal. Aí eu fui dormir. Aí no outro dia. Eu falei assim. Eu vou continuar. Falta tão pouquinho pra eu terminar. Não deve acontecer muita coisa. Além disso. Né. Dessa cena de abuso. É. Aí aconteceu uma segunda cena. Que foi pior. Do que a primeira. Me deixou muito mal. Fiquei pior ainda. Foi. Também. Foi o livro que me deixou. Foi responsável pela minha receta literária. Sabe. Eu detestei os Bridgiton. Assim. A experiência que eu tive. Que eu tava tendo. Eu tava gostando. Assim. Acabou. A experiência toda que eu tava tendo com o livro. Eu detestei. E essa segunda cena. Me deixou muito encomendada. Me deu vazio. A ânsia. Ânsia. Sabe. Me deu nojo. O livro. Eu fiquei com nojo. Dos personagens. Assim. Eu queria pegar os dois personagens. Tanto ele. Tanto ela. Queria dar uma sacudida nele. Sabe. E. O pior não foi nem. Foi né. Essa cena. Teve uma cena de abuso. Isso me incomodou. Me deu muitos gatilhos. Assim. Eu fiquei. Muito incomodada. Muito mesmo. E. E. Principalmente. O filme. Me incomodou mais. Porque não teve consequência nenhuma. Sabe. Terminou por isso mesmo. Terminou sem nenhuma consequência. Sim. Eu explico melhor na resenha. É. Vão lá assistir. Ficou. Bem explicativo. Porque eu não gostei. É. Não me cancelem. Mas. E eu. Não pretendo continuar os bris. Então. Não quero. Não quero ler mais nada da Julia Quinn. Não quero ter. Esse gatilho de novo. Não quero ter essa experiência que eu tive. Pode ser que não tenha. Mas eu não quero arriscar. Próxima pergunta. É. O livro que mais surpreendeu esse ano. É. O livro que mais me surpreendeu esse ano. Que me surpreendeu muito. Foi. Sombriossas. É o primeiro livro da trilogia Grisha. E assim. Eu me surpreendi bastante. Sabe. Com a. Eu me surpreendi bastante com a escrita da Liva Burro. É. Gostei muito do universo. Gostei muito. Eu gostei muito. Dos reinos. É. Do universo. Dos personagens. Gostei muito. Muito mesmo. E tô louca pra continuar. Os próximos livros. E super recomendo essa. Esses. Super recomendo Sombriossas. Recomendo demais. E. Sombriossas. Ele. Vai. Se tratar de um. É uma fantasia. É uma auto fantasia. Que. Tem os Grishas. Que são. Pessoas que controlam. Botar assim. Os elementos da natureza. Sabe. É. E tem as pessoas. Normal. Sabe. E o reino. Ele. Ele é dividido. Em duas partes. É. Tem uma dobra. E esse reino é dividido. Sabe. Não tem como. É difícil. Atravessar. Essa dobra. Porque tem. Umas criaturas. Que. Que vivem nessa dobra. Que se você atravessar. Eles acabam. Matando você. Sabe. Tem uma forma. De passar. Sem. Correr muitos riscos. Que é. Tendo uma corujuradora. Do sol. Só que. Os corujuradores do sol. Aparentemente. Não existe. Essa é uma lenda. Então. Essa. Sociedade. Ela. Ela vive. Muito tempo. Assim. Dividido. Por essa dobra. Há muito tempo. Que elas. Eles convivem. Desse jeito. E vivem. Tentando. Arrumar um jeito. De atravessar a dobra. E. Assim. Eu gostei muito. Da escrita. Da livro. Eu gostei muito. Do universo. Tô louca. Pra. Ler as continuações. Eu tô muito empolgada. Pros próximos livros. Aliás. Assisti a série. Também. Eu gostei muito. Por mais que. Não foi muito fiel ao livro. Mas eu gostei muito. Da adaptação. É. Pra essa. Uma pergunta. Novo autor favorito. Que lançou seu primeiro livro. Nesse semestre. Ou que você conheceu. Recentemente. É. Eu vou falar. Do Tolkien. É. Eu conheci ele. Só esse ano. E eu gostei muito. Da. Escrita dele. Sabe. Do universo. Foi. Um autor. Que me surpreendeu. E quero muito ler. Os outros livros. Livros dele. É. Os outros livros que ele lançou. Tô muito empolgada pra ler. E. Oitava pergunta. A sua. Quedinha. Por personagem fictício. Mais recente. É. Isso. Fazia bastante tempo. Que eu não tinha uma quedinha. Assim. Por um personagem. Sabe. É. Que me deixava assim. Com o coração quentinho. Sabe. Mas aconteceu. Recentemente. Nos últimos meses. Que foi. Com o Melly. De Sombrioso. Muito tempo. Que eu não tinha uma quedinha. Porque eu não tinha uma quedinha pra um personagem. E aconteceu. Eu amei demais o Melly. Achei ele uma fofura. Eu achei ele muito. Eu achei ele um amor. Gostei muito dele. Da personalidade. É. Ele é muito carismático. Eu gostei muito. Muito dele. E eu acho que essa foi. A quedinha mais recente que eu tive. Com. Um personagem. É. Nona pergunta. Seu personagem favorito. Mais recente. Hum. É. Eu vou falar do Jean. Dos Miseráveis. É. Foi. Assim. O personagem. Meu personagem preferido. Até o momento. E tem o Melly. Também. Que eu gostei muito. Também. Mas o Jean. Ele foi. Meu personagem. Assim. Que eu mais gostei. Eu amei. Eu gostei muito. De acompanhar. A história dele. É. Foi. Uma história. Assim. Os Miseráveis. A história do Jean. Foi uma história. Foi. Uma vida. Muito sofrida. Sabe. Eu torcia muito. Pro personagem. O tempo todo. Pra ele sair. Pra ele conseguir. Ser feliz. Sabe. É. Pra ele conseguir. A liberdade. E o final. Foi. Assim. Bonito. Só que. Partiu. Meu coração. Foi um livro. Que me destruiu. E. Mas. Eu gostei muito. Do personagem. Do Jean. Eu torci. O tempo todo. Por ele. O tempo todo. Que ele conseguia. Pra ele ser feliz. Que ele conseguia. Se achar uma felicidade dele. Desse pra pergunta. Um livro que te fez chorar. Nesse primeiro semestre. E. Eu vou repetir a pergunta. Eu vou botar aqui. O livro. Os Miseráveis. Do Victor Hugo. Foi um livro. Assim. Eu não cheguei a chorar. A chorar. Faz um tempo. Que eu não. Me emociono. Assim. Com o livro. O livro. Os Miseráveis. Foi um livro. Assim. Dava o nó. Na garganta. Sabe. Vinha. O. Os olhos. Enchia. De águas. De lágrimas. Sabe. Dava vontade. De chorar. O tempo todo. Com. O livro. Foi um. Livro. Sofrido. Sabe. Mas. Que eu amei demais. Acompanhar. E. Quero muito ler também. Os outros livros. Do Victor Hugo. É. Onze. Décima primeira. Pergunta. Um livro. Que te deixou feliz. Nesse primeiro semestre. É. Então. Eu acho que. O Senhor dos Anéis. Foi um livro. Assim. Que me deixou muito feliz. De conhecer. Sabe. Foi um livro. Muito bom. De conhecer. Que eu gostei muito. De conhecer. Eu gostei de conhecer. A Terra-média. Me deixou muito feliz. Com aquele quentinho. No coração. Sabe. Décima segunda. Pergunta. Melhor adaptação. Cinematográfica. De um livro. Que você assumir. Assistiu. Até agora. Em 2021. Então. É. Nessa categoria. Eu estou devendo. Porque eu não assisti. Muitas adaptações. Literárias. Até o momento. A única. Adaptação. Que eu assisti. Assim. Literário. Foi. Sombriose. A série. É. E eu gostei bastante. Por mais que seja. Bem diferente do livro. Mas eu gostei muito. Muito da série. Que era muito. Os próximos episódios. Estou empolgada. Para os próximos. E. Décima. Terceira. Pergunta. Sua resenha favorita. Desse primeiro semestre. Escrita. Ou em vídeo. Hum. Eu acho. Que foi. Vídeo. Que eu. Postei. Aqui. No youtube. Passarinha. É. Eu vou. Deixar aqui. Na descrição. Ou nos cards. O vídeo. Para vocês. Assistir. Se vocês. Não assistiram ainda. Foi uma resenha. Que eu gostei muito. De fazer. Que foi um livro. Assim. Que eu gostei muito. Muito mesmo. Eu amei. Demais. Passarinha. Assim. Foi. É um dos favoritos. Da vida. Tornou-se um dos favoritos. Aqui nos cards. Ou na descrição. O link. Para a resenha. Para vocês assistirem. Lá. Eu falo. Da minha opinião. E. Da minha opinião. Do que eu achei. Do. Do livro. E é um livro. Aliás. Super recomendo. Se não leram. Vão ler. Que eu super recomendo. É muito bom. Para todo mundo. Assim. Vão lá. Vão lá ler. E depois me contem o que acharam. Décima. Décima quarta. Pergunta. O livro mais bonito. Que você comprou. Ou ganhou. Esse ano. Então. Eu. Os Três Mosqueteiros. Eu comprei. Esse ano. Eu adquiri ele. No Sebo. Foi o livro. Assim. O mais bonito. Assim. Que eu comprei. Nesse primeiro semestre. Eu não comprei muitos livros. Esse ano. Então. Eu acho. Que eu vou botar esse mesmo. Os Três Mosqueteiros. Que é. Edição muito linda. Mas. Arrasa. Como sempre. Décima quinta. Pergunta. Quais livros. Você precisa. Ou quer muito. Ler até o final do ano. Então. São muitas leituras. Que eu quero concluir. Até o final do ano. Quero terminar. De ler. Sombrioso. Quero terminar a série. Quero terminar o Harry Potter. Também. Como eu estava dizendo. Eu quero terminar. Muito o Harry Potter. Também. Quero terminar. Quero muito começar. A Duna. Que vai ter adaptação. Eu quero muito ler. O The Witcher. Também. Quero muito ler. A série. Estou muito empolgada. Para ler. Para começar. Quero ler. Algum livro. Da Jenny Austen. Quero começar a ler. Porque eu nunca li nada dela. E. Estou com muita vontade de ler. E. Eu acho que é isso. Eu acho que são. Esses livros. São muitos. Na verdade. Que eu quero concluir. Até o final do ano. Mas esses são os que eu estou com mais vontade. É. É isso. Espero que eu tenha gostado. Curtem. Curtem muito. Compartilhe. E. Até o próximo vídeo. Tchau.